Deixa eu passar o item também, pô. Vamos dar um salve amanhã. Salve, salve aí, meu piratão. Tamo junto, galera. Jake, eu te vejo, mano. Conhecem, conhecem, conhecem. Todo mundo conhece Malcriado aí, tá vendo? O cara é mais rodado do que a roda de caminhão. Sério? Ok. Mano. Eu vou. Vamos lá, vamos lá. Ata a D. Eu tenho dois aqui, agora. Eu tenho um pouco de... Tem um pouco de... É... Eu não sei se... Ok. Ah, mano. Oh, mano. Isso é todos os seus summoners. Você consegue uma, mano. Não, não. Eles perderam, tipo, todos os seus summoners. Eu só uso Ghost. Gente... Ah, eu morri. Ah, eu trolei demais. Trolei demais. Eu trolei. Eu trolei. Eu trolei. São muito parede. Eu trolei. Eu perdiço. Eu perdiço. Eu perdiço, tá? Certo. Eu perdiço, cara. Eu perdiço. Eu perdiço. Eu perdiço. Eles vão até o mesmo tempo. Nós precisamos de 3 minis cada vez. A partida está tomando um monte de minis damage. Ah, ele não conseguiu, mas eu consegui. Você sabe o que eu amo? Porque minis laners são tão squishy que quando eles estão tentando pôs, eles literalmente mais de minis. Falarios. Até que eles conseguirem isso. Isso é uma boa minis laner. Sim. Eu posso out-trade. Eu já estou atratando. Eu já estou atratando um monte de mana. Sim. Eu também não sei como a gente. É não é tão difícil. É só que, se você screw up early, isso é só. Isso é muito ruim. Ah, eu screw up early, mas ele é muito ruim. Ele foi todo em mim. Lv. 2. Desculpa os seus erros ganhos. É mais como ele não sabe como jogar contra a Trynda. Usa os people down. Você recupera e depois você já usa passiva farmando. Tipo, você recupera a vida que você perdeu no outro criaço. Ok. Ok. Acertando 3, 4 minions de vez com Q. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Cara, você perdeu aqui. Porque ele não está entendendo por que eu já estou de vida cheia, sabe? Oh, Amid, você fica... Oh, bro, se você... 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 Ah mano, tava assim... Vem aqui ó, vem aqui, que é o gratuito. Opa! Ah... Ah... Ok. Vai treino. Ah, esse é meu garoto. Yasu tá vindo. Esse é meu garoto. Eu sei que você poderia ter tomado isso. Eu sei. Ah... Não, isso é meu garoto. Não, isso é meu garoto, mano. Meu garoto. Ah, porque um ou dois kills vão muito tempo para a set, também. Either um de nós seria bom. Ah mano... Mas eu já consegui o meu garoto. Você viu o que eu fiz lá? Deixar e de XP. Eu sei. Eu sei que ele não tem XP, né? Minha senha, ela tá extinta, mano. Hell yeah, that's a good ass bag. Eu morreu uma vez só. Yeah, she won't be able to do shit. Meu garoto, cara. Ah, a acistema. Mais um garoto. Sim. Nej, eu sei que ele temingo. Eu disse mesmo, eu sou bem. É, eu sou um garoto. Eu sou bem, mano. Eu sou bem. Eu assisti o pessoal que você trabalha com Trenda. Eu assisti o mesmo que você assiste. Eu só fiz diferente. Porque eu fiz... Eu assisti ele, eu assisti ele pra Trenda. Eu assisti 40 minutos de tempo, ele assisti ele pra Trenda. Eu assisti o que ele senti o meu vídeo. E lembro que eu tinha criticado, certo? Então eu... Você sabe que ele... Eu sei, mas eu sei que ele... Eu sei, mas eu sei que eu assisti ele. Eu não gostei do que ele construiu, mas eu gostei de como ele faz. Então, o que eu fiz? Eu fui online e encontrei um similar. Mas, sabe, não com o Sanguine começar, mas com o Sanguine. E eu também comecei com o Disadvantagem. E vão um Capeta, e vão um Lunatic. Nós vamos. Ah, esqueci de comprar Pink lá na negócio. Ok. Ok. Eu venho trades, sempre. Ok. 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 Aí você vai. Ok. Ok. Tem que fazer. Eu vou pegar o Arauto do Top, tá? Gente, já pode pegar, mano. Você tem Pink pra Ward aqui? Não. Aí tu mata aí quando eu... Tô até sem Ward. Mas ele tá com Pink aqui. Minha farm é Guilty. Eu vou pegar o Arauto do. Então eu vou pegar o Arauto. Deixeira com a Arauto. Um, eu vou pegar o Arauto. Vamos pegar esse arauto Só vem Ok Deixa eu olhar o Yasuo querendo ouvir Está com o smite? Eu estou de ult Oh, Aria está chegando Ok Ok O que eu disse sobre minha trinda, mano? Vamos, agora você pode me dizer que você está orgulhoso Ah, eu não consegui mais estar com os dados Isso é por isso que eu faço Hydra Justo que eu posso counter a jungle E sempre estar na jungle Então eu estou sempre funnelando Então ele me ensinou como funnel, finalmente Vamos pegar isso Mas Só para ele Ok, eu posso literalmente te ajudar Eu estou de volta Oh, Ramos, se você puder segurar a top Eu agradeço, mano Não, espera, dá para avançar mais uma wave Ah, ele está com arauto, eu não posso sair do top não Ele está de arauto, eu não posso sair do top não Ah Ah Ok 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 Tem um outro flash Você morreu, será? Calma aí, bot Eu não tenho ult Estou descendo no mid Só que eu não tenho ult Eles ainda não me pegaram Eles ainda não me pegaram Você mata Faz tempo Faz tempo Faz tempo Eu estou muito errado Nossa Eu estou muito errado Isso literalmente funciona Porque é tipo Eu estou funnelando eles Para você Eu estou apenas pulando eles Eu estou fazendo Eu estou fazendo Só que ele vai chegar daqui a pouco Ah, mas você mata ainda O Yasu quer soltar alto no mid O Gragas está sem blue O cara chegou até parou Ficou parado tipo O que eu faço agora? Mano, você viu o que o Gragas fez lá? Não sei o que ele fez Eu literalmente saí o seu blue E ele saiu lá E ele só ficou assim Por um segundo Tipo Realmente? Tryndan precisa de blue Por quê? Ele tem que processar Aqui, Ori Yasu está na top Eu não posso deixar a top Enquanto ele está aqui Yasu voltou top Ele está de Aralto Então eu não posso sair daqui Enquanto ele estiver aqui de Aralto Ah, ele só leva duas Bai Gata Não, mas eu não quero dar nenhuma para o Yasu Cara, Yasu Mano, eu vou prescindir o daqui Eu sou toxic Poxa, a Leona fazendo a fronte ali Eu tenho 4k mano, então eu só vou... Eu só vou ir para o Kit Murder. Eu esqueci de... oh Kit Murder, Kit Murder, Murder Kit. Murder Kit, Murder Kit, onde é o Murder Kit? Aqui. Agora isso é algo que você me ensinou. Mas por que tu matou ele e foi base, sabe? Eu? É. Porque eu morri junto dele, debaixo da torre. Não, eu estou falando antes, sabe? Tu matava ele só. Não, ele deu TP na... não, eu tentei ir para cima dele solo. Só que eu errei tudo e eu estava sem ult. E ele estava muito perto da torre. Aí quando eu fui tentar ir de novo para cima dele, foi quando o Gragha chegou. Ah. Mas também é que eu estava com 4k de gold na mão, pô. Ah, você levou o jogo. Ok, ela está aqui. Eu estou 9-2-2, mano. Mano, por que vocês foram ter... Vai estar sendo que sabia... O Gragha estava aí no bot. Nem era só sair, sabe? Sim, você estava do lado da sua torre. Agora eu mato. Mostra a maestria, filho da puta. Mostra a maestria. Perdendo para um cara que tem menos maestria do que você, seu retardado. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pedir um que o Zona está chegando. Hiro, você precisa de me ajudar. Isso não pode. Você está bem bem. Eu estou tão próximo aqui. Estou tão perto, é ridículo. Eu sei, eu posso te ver, estou perto de você, mas eu não tenho vida ainda. Nós precisamos de ajuda agora. Estou indo. Estou indo, eu tenho ajuda de novo. Ficou muito tempo, cara. Sim, nós vamos todos morrer. Mano, esse Gragas tem que fazer 100 blunts só pra ir com eles. Vou fazer 100 blunts porra nenhuma, já sei que vou fazer contra o Gragas. Também tem a ali. Isso é bom. Vamos ver, vou fazer isso. O Rift vai estar lá. O Arauta deles. Eu só vou dividir por um segundo, mano. Deixe-me. Apenas não me põe para lutas agora. Agora, galera, dá uma trocada aí com o 7 mid. Fica segurando o mid agora. 7, 7, go bot. Jake, go bot. O bot? Por que eu vou bot? O mid ainda está aqui. Então, nós podemos dividir o push. Porque o bot está embaixo, o top está embaixo. Agora é o momento de mudar de lanes. Então, nós vamos ser 1, 3, 1 no mid. Gente, 1, 3, 1. Eu top, vocês 3 no mid. E o Jake bot. Oh, olá. Eu encontro um pouco. Eles estão drag. Ok. Esse nem nasceu ainda, mano. Eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo. Está muito tempo, mano. Bom dia, Neiva. A galera sentiu sua falta. Vem, vem no Gragas. Eu tenho, eu tenho. Oh, esse MF é realmente rápido. Eu tenho. Tem aquela roubada de Kill Monsters? Como funciona? Olha só o Yasu, mano. Não, eu não tanco não. Esquece. Por que eles não ajudam? Não, esquece. Tipo, você tanca, mas eu não tenho dano. Ele está dizendo que você pode tanco, mas ele ainda não tem dano. Oh, mano. Tem que ser o deus do Kite. Olha o top, galera. Oh, sim. Como é? É, levou tudo aí. Eu estou precisando de uma ajudinha aqui. O que? Nossa, eu faço. Que bom. Caralho, o Soninha estava valendo 600 de Gold, mano. Ela matou. Mano, mano. Soninha estava valendo 600 de Gold, mano. Eu sei. Eles são fãs. Eu estou sem, mano. Então, se alguém aparecer... Sim, isso é tudo bem. Agora eu vou no top, mano. Eu estou sem top. Eu estou sem top. Sim, mas top... Oh, você não puxou. Ok. Tem uma rotação ruim. Eu tenho que estar com onde eu estou. Não rápido. Ok. Então, eu vou só continuar dividindo solo. Sim, só dividindo onde eu estou. Porque eu estou indo para onde eu estou. Sim, eu vou dividir o bot. Deixa o bot para mim solo. Ok. 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 Olha, minha ult vai voltar. Sim, eles acabaram todos os seus ultimates. Eu queria base, porque eu tenho dois K, mas eu acho que eu seguro com a ult. É, sim. É meio que... É meio que o momento da teamfight, sim. Sim. Sim, voltar para a segunda torre. Só recuo para a segunda torre, galera. Só não morre. Isso foi ruim. Isso foi um Ignite. Isso foi um Ignite. Eles simplesmente se Gogaram todos os Summonos possuem. Mas... Mas... Um... Mas... Ah... Na próxima temporada eu vou ter com vocês. Entendem você. Ei... Eles não têm nada mais. Eles não têm nada mais para mim. Eles estão em... Eles estão em... Estreei em... Estreei em... Estreei em... Estreei em... Estreei em... Nó, em... Em... God, every f***ing attack! Holy shit! What?! What?! Alright, 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 alright. F***, almost. Not enough attack speed yet. Alright. I'm getting a freaking DRK. Man, if you want to farm my... ...my selva... ...também. If you're with gumi, you can't stop. I'm going to do it now, if I was doing the attack speed first. Now I'm going to fillet. Yeah, they burned every single summoner, man. Like, we should've had the... ...because that was everything they had in the kitchen sink. Okay, now I can go push mid, bro. Top and bot are all gone. They're not gone, though. Trust me, they're gone. Push that wave out top. ... ... ... ... ... ... Leon, anda comigo, Leon, anda comigo. Eles estão indo pro... O Graga está indo do topside, está fora de posição. A Ari está sem vida. Eu vou expletar aqui, né? Cuidado aí, Leon, não morre não, nem faça. Ok, provavelmente ele está morto. Quantos são, Mid? 3. 4. 3 ou 4. 3. 3. Eles estão comigo. Recua, Leon, só andar comigo. Ramos, volta, volta. Já avançou demais. Eles estão virando você. Só volta, Ramos, está todo mundo na jungle. Não vai pela jungle, não vai pela jungle, Ramos. Não, não precisa, só a Jassu. Jassu... Jassu, Jassu, você tem a posição em Blue. Sona, Mid? Just Sona, Mid. E ele só vai colocar o azul, eu tô indo. A got slowed. Ok. Você pode ultrar? Não? Ele vai só continuar ronando. Wtf. Eles estão vindo pra te ver, mano. É um ceninho mesmo, mano, esse Aço. É um ceninho. Pô, olha só o ceninho. Just hammered into the f***ing wall. Agora a gente vai ter 5 que empurrar esse mid. Eu tô de ouça, eu ainda tô indo, btw. Ok. E agora que nós estamos juntos, isso vai funcionar. Just hit the f***ing tower. Just hit the f***ing tower. Just hit the f***ing tower. Oh, my God. Jesus Christ. Yeah, eu preciso a BRK. To deal with that kind of scenario. Back off. Gente, vaza. Drag. 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 Yeah. Oh, yeah. That's a nice dragon, too. I'll have ult. Here in a second. Ah, ótimo. Só eu morri. Legal. Solo. Ah, this could be bad. I'll solo. Oh, f***. Take a court. Cool. Could be nice or no. Nice. Still got Ghost going. Oh, you could just get dragon. Just get dragon. Yeah. Eat. I got it back. Thank you, baby. Jake, back to... Just push that out and back. They'll be converging all on you now. Yep. Ok. I just need a little bit more gold. I'm gonna try to do a backdoor up on that top side. It's really close to Daryon. With my own... I'll take a little jungle here. Desculpa. Mano, do the jungle if you want. Haha, you're carrying the f***. No, take your jungle, man. You're carrying the jungle all over there, man. I want you to close the jungle. One gimme, one gimme. I'm closing. Look at my items. You're going to fight. I'll try to backdoor on that top side. I'll do 1.300. I'll do 1.300. I'll do 1.300. I'll do 1.300. Do cover on the mid. Do cover on the mid. Everyone's going to do 1.000. I'll do you. You're going to do it. I'll do it. You're going to do it. You're going to destroy the tower. Everyone's going to do it. Everyone's going to do it. Wait. Wait, wait. Wait, wait. Nice. No, not nice. We've got a super speed going. Slowed. O Leon não tem chamada alguma coisa? Vamos, mano, olha a minha Trynda, vamos! Seja orgulhoso de mim, mano, diga que você me ama! Por favor, diga que você me ama! Seja orgulhoso de mim, mano! Estou trabalhando com isso, mano! Vou levar esse bot agora! Estou sem ult, ela vai me ultar! É muito mentira, mano! Eu nem fui na zona, tá ligado aí? 25 minutos, tá certinho, só levar! Volta, mano, volta! Isso foi um bom suicídio! Eu vou ir direto para o meio! Eu vou ver o tamanho! A gente só no bar em 5, 7 segundos! Ok! Vai se Trynda! Eu ainda não! Eu ainda não tenho tudo ainda! 9, 8, 7, 6, 5, 4... Recua, recua, eu não mato! F***! Isso! Isso é tudo bem! Isso é tudo bem! Show! Easy! Tipo, olha só! Minha primeira penta! Minha primeira penta! Minha primeira penta com meu irmão! Minha primeira em vida, mas é a primeira vez e é com você! Isso é muito mais emocionante! Olha só, mano! Easy peasy! They're bitching at me, bro! They're bitching! Hey, Trynda's a beast, man! I told you I got this build on lock, man! Holy f***! And this was live! 23 e 5, mano! Bro, this is pro play status! Even the farm! Look at that farm! I'm almost 10 per minute! Yeah, that's good! The question is, are you gonna do it again? Cause you can! Aw, Chen took it! That... That... That was a... That was an unofficial! Oh, Jin! You caught my double penta de uma vez só, man! Dude, their team are just too squishies for a Trynda! My... My... My ghost just keeps resetting, so I'm a Trynda with a yee ult! Yep, that's what I was saying, dude! It's just f***ing busted! Caralho, man! I'm sweating, man! I'm sweating too much, man! I'm sweating too much! I'm sweating too much! I'm sweating too much! We're gonna have to... 1,2 Cmd... hum... the truth,